E aí pessoal do Corrida no Ar, eu sou o Rafael Silva aqui da Skechers, eu vim mostrar pra vocês os primeiros lançamentos de 2016 da Skechers, o Goran Ultra Road e o Goran Vortex. Primeiramente eu queria falar pra vocês que houve uma mudança aí, né, nesses dois lançamentos que a gente trouxe, eles saem um pouquinho daquela ideia do minimalista, como a gente tem no Goran 4 ou Goran Ride 4, e eles trazem mais amortecimento e ao mesmo tempo também mais feedback para os atletas que querem mais conforto ou que querem fazer competições mais longas. O modelo Goran Ultra Road, por exemplo, ele foi baseado no Goran Ultra 2, que é um tênis com duplo solado, um sendo mais confortável na parte central e o outro com maior resistência e feedback pra ter mais durabilidade. O nome desse material é Reza Light, o material é um composto da Skechers, feito de EVA com polietileno, que dá um retorno de energia e gera uma resistência também maior pro calçado. Como ele é feito pra corridas de longa distância, então ele foi pensado pra trazer, além do conforto e a resistência, também maior durabilidade. Então alguns pontos de borracha, de tração, são posicionados no solado dele, pra que dure mais e seja mais resistente também. O material do cabedal dele é em knit, a gente chama de sketch knit. Esse knit, ele é perfurado, então ele vai ser super respirável e vai drenar muito facilmente também a umidade, seja se você estiver competindo em chuva ou seja como for. Então ele vai conseguir drenar muito mais facilmente e aí eu vou mostrar pra vocês um diferencial que está na palmilha dele. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas a palmilha dele também é perfurada. Além disso, existem dois furos de drenagem no solado. Isso vai fazer com que escoe também mais facilmente a água, vai secar mais rápido o calçado, você vai manter ele leve pra sua corrida, pra sua competição. De qualquer forma, um outro diferencial em relação ao Gorão Ultra 2 é que o Road, ele é um calçado feito pra corridas urbanas. Então todo o solado dele é feito pra correr em asfalto, em terrenos batidos, mas diferente do solado do Ultra 2, que era um solado mais híbrido, que poderia migrar aí entre as corridas de montanha, migrar entre os terrenos, tá bom? Então essas são as principais características do calçado, além do midfoot strike que continua, não sei se também vai dar pra ver aí, que é a corrida de médio pé. Ele vai sempre induzir essa pisada com a parte central do pé. Além dele, a gente tá lançando o Gorão Vortex. O Vortex é um calçado que ele vem com tecnologia amostra, pra você conseguir enxergar o amortecimento dele. Alguns dos diferenciais desse calçado, além desse solado, vão ser o posicionamento dos Gorão Pulse, esses sensores redondos, tá? Que servem pra poder melhorar a sua sensibilidade ao solo, ao terreno, e também essas borrachas de tração no meio do pé, que vão dar mais estabilidade pro calçado. Pensando também em um tênis de longa distância, pra ele poder manter a sua pisada e a sua resposta melhor. Ele também vem com um clipe aqui na região do calcanhar, que vai ajudar na estabilidade do calçado. Ele possui o Quick Fit pra ajudar na hora de fazer o calce dele. E um diferencial que eu acho muito bacana nesse calçado é a palmilha dele. É uma palmilha chamada Golgamete. Eu vou mostrar aqui dentro mesmo, acho que fica mais fácil. O Golgamete, ele é um material bem interessante, eu tenho aqui um exemplo pra mostrar pra vocês de como que ele funciona. Essa aqui é uma palmilha de EVA normal e aqui a palmilha Golgamete. Então com EVA normal, você não tem praticamente retorno nenhum de energia. Em compensação com o Golgamete, você tem esse retorno de energia. Então basicamente essa função, além do conforto que ela vai proporcionar, ela vai trazer retorno de energia, vai trazer um feedback legal pro atleta na hora das suas competições. Esses são os dois produtos que a gente tá lançando agora nesse primeiro semestre. E aí agora eu vou falar pra vocês os detalhes mais técnicos dele. O Golgam Ultra R, ou o Golgam Ultra Road, ele pesa no feminino 218, no masculino 295. O drop desse calçado é de 4 milímetros com ou sem palmilha. Ou seja, já há um diferencial em relação ao Golgam Ultra 2, que tinha um drop mais alto de 8 milímetros. O preço sugerido dele no masculino é de 5,69 e no feminino de 5,29. Detalhes mais técnicos agora do Golgam Vortex. O peso dele no masculino é de 292 gramas e no feminino 235 gramas. O drop dele é mais alto, é de 10 milímetros. Então pra quem não gosta tanto do pé muito pousado no chão. E ele tá custando 3, 4, 9. Ou seja, é o nosso tênis com o preço mais acessível hoje no mercado. E onde você vai encontrar esses calçados? Em todas as lojas Skechers espalhadas pelo Brasil. Além de lojas parceiras, multimarcas também físicas. E em breve ele vai começar a ser vendido também no online. Em lojas como Netshoes, Woon, entre outras. Espero que vocês tenham gostado desses lançamentos. Em breve a gente vai ter mais. E fiquem aí experimentando e provando e mandem pra gente feedback. Valeu! Fala mais, a vitória ficou com o Gaprikão Warner que defendeu o título mundial. E meia maratona agora que ele é bicampeão mundial. Então ele chegou com 59 e 10, um ótimo resultado.